E aí Jair da Rocha, mais uma pedrada? Pronto e convoca Pronto e convoca Chama ela que ela... Salve, salve família, aqui quem tá na bota é o MC Jair da Rocha Manda aquele salve aí pro canal, ritmo dos mega, tamo junto hein Ligaram pro RB e também pro Jair da Rocha Ligaram pro RB e também pro Jair da Rocha Falaram que no baile encostou duas gostosas Falaram que no baile encostou duas gostosas Encostou duas gostosas Encostamos nesse baile, tinha uma louca e uma pirada Uma senta firme, a outra dando uma quicada E tendo uma quicada Uma bebejinha, outra bebe catuaba Pegaram uma brisa e ficaram bem safadas No baile tá suave, o baile tá susu No baile tá suave, o baile tá susu Elas tão fora da casinha empinando esse bumbum Elas tão fora da casinha empinando esse bumbum Eu vou te falar qual que é da parada Na frente do paredão começou a jogar raba Na frente do paredão começou a jogar raba Começou a jogar raba Começou a jogar raba E aí Jair da Rocha, qual que vai ser da parada? E aí mano RB, qual que vai ser dessa parada? Tu pega a louca, eu pego a pirada Tu pega a louca e eu pego a pirada E no final de tudo a gente sai dando risada No final de tudo a gente sai dando risada Sai dando risada Ligaram pro RB e também pro Jair da Rocha Ligaram pro RB e também pro Jair da Rocha Falaram que no baile encostou duas gostosas Falaram que no baile encostou duas gostosas Encostando duas gostosas Encostamos nesse baile tinha uma louca e uma pirada Uma senta firme a outra dando uma quicada Chama, 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 chama E pego uma quicada Chama, 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 vem Uma bebijinha, outra bebe catuaba Pegaram uma brisa e ficaram bem safadas Pegaram uma brisa e ficaram bem safadas Chama, 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 vem Ficaram bem safadas Chama, 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 vem No baile tá suave, o baile tá sussurro No baile tá sussurro Elas tão fora da casinha Epinando esse bumbum Elas tão fora da casinha Epinando esse bumbum Chama, 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 vem Infinando esse bumbum Gama, chama, 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 vem Eu vou te falar Qual que é da parada Eu vou te falar Qual que é da parada Na frente do paredão Começou a jogar raba Na frente do paredão Começou a jogar raba Começou a jogar raba Começou a jogar raba E aí Jair da Rocha, qual que vai ser da parada? E aí mano RB, qual que vai ser dessa parada? Não pega a louca, eu pego a pirada Tu pega a louca, aí eu pego a pirada E no final de tudo a gente sai dando risada E no final de tudo a gente sai dando risada Sai dando risada